E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo nos nossos vídeos do Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Estamos aqui em mais um vídeo, só que o vídeo hoje, senhores, para os nossos recrutas será uma coisa muito simplesinha, por isso eu vou encurtá-la o máximo que eu puder, aquela famosa Start Up, quando você chega na aeronave, ela está fria, você tem que dar uma partida. Como eu disse, vai ser uma partida rápida e mais simples possível, porque esses vídeos são para os recrutas, pessoal. Como o vídeo vai ter mais de 10 minutos, nós vamos ter o seguinte plano de navegação aqui, vamos navegar até o iPod 2, depois para o 3, para o 4, para o 5, para o 7, e do 7 nós voltamos e vamos pausar. Então vamos dar a partida, vamos fazer esse sistema aqui de navegação e depois vamos pausar. Então o vídeo vai ser dividido em várias partes, por isso acompanha aí. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Vamos subir!